Boa tarde, bom dia, boa noite aí, queridíssimos alunos do Bom da Ciência. Por cá, Paulo Filho, vou iniciar aqui mais um conteúdo novo, né, em geografia, chamado demografia, o estudo das populações, populações, né, crescimento demográfico, teorias populacionais, migrações, evolução, transformação de todas as populações a nível mundial e também a nível nacional, tá certo? Um assunto muito bom de se trabalhar, que cai muito em Enem. Então, pessoal, aqui a priori é o seguinte, nós sabemos que hoje existem cerca, né, de 7 bilhões de um pouquinho mais de habitantes aí no nosso planeta, certo? Então, a teoria é de que antes de 2050 nós chegamos ao número de 18 bilhões. Mas como é interessante, aqui nesse gráfico, no ano 1, né, da Era Cristã, diz que no ano 1 da Era Cristã, nossa população não chegaria nem a 250 milhões de habitantes no mundo todo, segundo a estimativa daquela época. Não sei também direito como é que eles faziam esse levantamento, mas enfim, né, segundo os estudos aí, em 1850, ou seja, demorou 1850 anos da nossa Era Cristã, para que a nossa população atingisse o primeiro bilhão de habitantes. 1850 anos. Então, se a gente pegar a estimativa do primeiro bilhão até o sétimo bilhão, nós estamos hoje em 2020, é isso? Menos de 200 anos, 170, 180 anos depois, essa população decatuplicou, como diz a história, né, então ela evoluiu de uma maneira bastante acelerada, e essa evolução da nossa população a nível mundial bastante acelerada, é o que está causando um bocado de problemáticas a níveis globais, né. A gente sabe que a população não está localizada somente em um determinado local, não está concentrada somente em um determinado local. Lógico, tem muita gente na Índia, na China, em Bangladesh, que é um país pequeno no próprio Brasil, que é um país grande, rebaixando populoso, porém nós temos áreas no planeta Terra de vários vazios demográficos. Então, é muito complexo se estudar essa dinâmica populacional. Cada terra, cada país, cada povo, cada etnia, cada cultura, ela se manifesta de uma maneira diferente ao longo do globo. Digo isso economicamente e culturalmente falando. Desculpa, eu pegava. E aqui, só para a priori, no início, a gente vê o seguinte, o que é que vocês vão precisar saber do Enem? A priori, né, que em 2015, no caso hoje, 2020, nossa população 7,3 bilhões de habitantes, e que no ano de 2100, essa população vai ter aumentado cerca de 53%. Ou seja, a população do mundo aumentando gradativamente. O planeta Terra, logicamente, não vai aumentar, também não sei se vai diminuir. Enfim, o planeta Terra vai ficar do mesmo jeito, mesma quantidade de terras, porém, com uma maior quantidade de pessoas para ter empregos e também de pessoas para se alimentar. Matar, matar, amores, só que bota bem no meu olho aqui, para se alimentar. Então, temos aí, a priori, até 2100, segundo as estimativas, até 2050, está bem mais próximo, falta só 30 anos, aumentar quase 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões na população do planeta daqui a uns 30 anos, a quantidade de alimentos, né, de terras para o cultivo agrícola e também a questão dos empregos que vão sustentar essa gente para trabalhar. Aqui tem alguns gráficoszinhos, só para a gente ler, para a gente iniciar a nossa aula. Então, 50% da população do planeta vai estar concentrada nesses 9 paizinhos aqui. Aqui, o cidadãozinho esqueceu de colocar a China, né, então, a população mundial do planeta Terra estará concentrada até 2050 em somente 9 países do globo, certo? Então, a gente vai encontrar áreas de muita concentração populacional e áreas de baixíssima concentração populacional. 34% da Europa, nesse período, vai possuir sua população acima dos 60 anos de idade, ou seja, a população da Europa hoje já é velha, vai continuar também envelhecendo. Consequentemente, os países tidos como em desenvolvimento, alguns ainda usam, subdesenvolvidos como Brasil, México, Argentina, África do Sul, Índia, vão também ter uma significativa parcela de sua população idosa aumentada e, consequentemente, uma significativa parcela de sua população jovem diminuída. Tudo isso devido às boas, melhores condições indivíduas que advirão nesses países. aí, por outro lado, a gente pega os países africanos, que ainda vão continuar com altas taxas de natalidade. Então, 41% da população africana vai possuir 15 anos de idade, no máximo. A população jovem, vocês vão precisar saber no Enem, dados aqui futuristas, 2050, 2100, a maior quantidade de jovens serão encontradas na África. E a mesma África, os mesmos países africanos, é quem vão contribuir para esse nosso rejuvenescimento populacional mundial. Se é de melhores condições de vida do que hoje, ninguém pode afirmar ainda, só sabe-se que a população africana continuará fora dessa regra de países desenvolvidos e em desenvolvimento de não envelhecer sua população e de não diminuir também a sua população jovem. Beleza? Crescimento e distribuição populacional, como a gente acabou de falar, quando a população cresce, se é numa cidade, se é num país, vários problemas sociais e econômicos viram à tona. Isso é diferente em uma cidade, por exemplo, que entra X de dinheiro por repasse de município com 100 mil habitantes, essa população dobra, vai para 200, triplicando em 400 mil habitantes. Se não mudar esse repasse nessa verba econômica para esse município, consequentemente, essa população vai sofrer, essa cidade não vai ter condições de se manter. Quanto mais gente, mais empregos serão ter que serem criados. O que só a gente vê hoje, mais na frente a gente vai falar também, é que o papel do emprego está perdendo, o homem no caso, a massa humana, a mão de obra humana falando, está perdendo espaço para a automação industrial. Está muita gente nascendo, os empregos estão ficando escassos devido ao grande aceleramento, a grande aceleração do processo de mão de obra tecnológica ou robótica. Contudo, com exceção daqueles países que a gente falou, na África, principalmente países subsaarianos, toda a população do globo está passando por um rápido e crescente processo de envelhecimento. No Brasil também isso está acontecendo. A maioria de vida do brasileiro, na época do meu pai, ele nasceu em 1936, ele superou a maioria de vida dele, que era de 62 anos. Hoje em dia, a nossa média não chega nem a 80 anos, nós estamos em 2020, mais de 50 anos atrás, praticamente 50 anos atrás. Então a população está envelhecendo. A população vai requerer cada vez mais atenção ao par do governo e principalmente no quesito que diz respeito à aposentadoria e contribuição na previdência social. A população envelhece, a juventude não dá conta de gerar PIB, gerar riqueza para sustentar, vamos dizer assim, o sistema previdenciário de determinado país. E aí vem outro problema que a gente vai tratar mais na frente, que é o emprego da mão de obra imigrante. E aqui a gente já falou que quando o país não consegue atender a essa demanda de idosos, de pessoas que chegam à melhor idade, logicamente esse país não vai ter condições de ofertar boas condições de vida para aquela população idosa. Por exemplo, em Cuba, a expectativa de vida de um cidadão cubano, ela é mais alta do que a expectativa de vida do cidadão brasileiro, certo? Então, economicamente falando, não dá para comparar Brasil e Cuba, economicamente falando, produção de PIB, certo? Porém, a população lá vive mais, vive mais do que a gente aqui no Brasil. Às vezes tem esse tipo de discrepância, de antagonia. Então, a população brasileira vem mantendo a tendência de envelhecimento constante, isso que a gente acabou de falar. A gente vai ver lá na frente que a gente está passando por um processo de transição demográfica. O que é transição demográfica? Nada mais é do que a passagem de uma população de um país que tem altas quantidades de natalidade, muitos nascimentos, poucas mortes, população envelhecendo porque está vivendo melhor. Então, nosso Brasil está nesse processo de transição demográfica, não esqueçam disso. Outro fator que vai alterar significativamente, e também como um desafio já para esse novo século, ou essa nova segunda metade do século XXI, é justamente a questão das migrações, ou seja, os movimentos populacionais de entrada e saída da população de um determinado país para outro. Com relação às migrações, elas podem ser internas e podem ser externas. A migração é interna quando ela acontece dentro do próprio país. Por exemplo, a gente é aqui de Apodir, Rio Grande do Norte, aí por um fator principalmente econômico hoje, a gente migra, vai embora para São Paulo, para Minas, o Mato Grosso, o Acre, em busca de melhores condições de vida. Quando isso acontece, quando a gente migra dentro de um país, de uma região para outra, de um estado para outro, disse que aconteceu a migração interna. Do outro lado, quando a gente vê que o nosso país está complicado, está muito corrupto, a gente não vê nem uma chamazinha acesa lá no fim do horizonte, a gente quer fugir para o Uruguai, quer fugir para o Chile, quer tentar vir no Japão, nos Estados Unidos, então a gente vai praticar aqui uma migração externa, migração interna dentro do próprio país, migração externa de um país para outro. Com relação a quem migra, nós temos o famoso imigrante, né? Imigrante. E temos o é-migrante. Não me esqueçam, imigrante com i, é-migrante com e. Imigrante é aquele que chega num país, por exemplo, numa cidade, num estado. É-migrante com e vai ser aquele que sai, que deixa o país, a cidade, o estado. Então, se eu sair daqui para o Rio Grande do Norte, for morar, por exemplo, em Fortaleza, eu, para a população de Fortaleza, seria um imigrante, que eu estou chegando lá. E eu, que deixei nossa querida Podir, sou um é-migrante daqui. Beleza? Não confunda esses dois termos. O fenômeno de migrações externas causa um problema muito grandioso, principalmente quando é praticado em um país subdesenvolvido, em desenvolvimento como o nosso, para um país rico desenvolvido, chamados preconceitos e racismos éticos, religiosos ou culturais. Aí esse termo a gente chama de xenofobia. Xenofobia. Xenofobia, que é o termo, né, xenos, né, do grego medo. Desculpa, xenos, que é do grego estranho, aquilo que é estranho. A fobia, medo, né, o medo, a aversão a quem é estranho, a quem é de fora. Então, por mais que vários franceses, alemães, não queiram trabalhar em postos de gasolina, limpar a grama ou a neve no quintal do vizinho, se chega lá um brasileirinho atrás de fazer isso, eles acham ruim. E segundo eles, estão tirando o pão da boca dos filhos deles. Então, começam a crescer esses movimentos xenofobos, xenofobos de maneira generalizada, certo, na Europa. E nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo desenvolvido. Outra questão bem interessante, que nós trabalhamos também em questões agrárias, em agricultura e forma de produção, é a questão da fome e da subnutrição. Fome e subnutrição. É interessante, existe fome no mundo, existe fome no Brasil, chama aqui a pude, é isso? Porém, as prateleiras e todo supermercado que você for, você vai ver que está cheio de guloseimas, está cheio de comida, está cheio de alimento. Então, qual é o problema da fome no mundo? É o acesso da população faminta ao alimento. Então, hoje, nós temos aqui 800 milhões de pessoas que passam em fome diariamente, estejam em sérios riscos de subnutrição. Segundo a estatística da ONU, você é enquadrado na linha de pobreza, quando você consegue viver com menos de 1 dólar e 25 centos por dia. Ou seja, arredondando em real, não olhei quanto é que está a cotação do dólar hoje, aí vamos fechar que esteja em 5 reais, um exemplo, só um exemplo, vai estar aqui menos de, vai estar aqui exatamente 6 reais. É como se uma população, como se você pudesse satisfazer todas as suas necessidades por dia com 6 reais, certo? Então, essa dinâmica populacional, ela é bem complexa. Apagou aqui, velho? Voltou? Ó. Pronto. Beleza? Voltou? Bom, beleza. Deuzinho, foi?